Tainá, bem-vinda ao Skydive Boitua. Obrigada. Bom dia, tudo bem? E aí, mamãe? Tudo bem? Eu pensei que as duas eram irmãs. Muito bem, tá? Pode deixar, eu vou trazer melhor do que eu tô levando. Tá, tá bom. Preparado pro salto? Não. Ah, sim, gostei, você é sincero. Eu pergunto pra todo mundo, preparado pro salto? Ah, nada, mentiroso. Aí, Dovião, vamos nivelar, vou dar um tapinha na sua cabeça, você abre os braços. Aqui, ó, 40 graus, assim, 40 graus. Isso, faz bastante careta, ok? Mostra a língua, gestos obscenos. Tá bom? Fim do salto, dou outro tapinha na sua cabeça, você fecha os braços e a gente vai abrir o paraquedas, beleza? Então tá bom, garota, pode levantar. E aí, está. É. 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 É, é que esse momento vai ser legal de salto, hein. Ah, é verdade. Ó, é verdade. Olha aí! É. Ó, ó. É. Tá, ó. É, ó. É, ó. É, garota, pô. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL